Ai ai, acho melhor eu acordar né, porque tá na hora de trabalhar, ai, já tá gravando? E aí maninhos e maninhas, belezinha? Começando mais um vídeo do GD, e hoje galera vai ser um vídeo super, ultra, mega, especial, isso mesmo que você ouviu, vai ser um vídeo muito legal mesmo, então eu já recomendo você já deixar seu likezão, pois seu likezão ajuda demais na divulgação desse vídeo pra mais pessoas, caso você seja novo no canal, já se inscreva aí, pois sua inscrição ajuda demais no crescimento do canal, tá bom? Então já se inscreva aí ó, e lembrando, é bem rapidinho pra se inscrever, tem um botãozinho bem aqui ó, não sei se você tá vendo, mas tem um botãozinho bem aqui, que se você clicar nele, você já vai se inscrever, beleza? Então já se inscreva aí pra me ajudar, lembrando galera, que hoje vai ser um vídeo especial pra quem foi inscrito, beleza? Então, recomendo você já se inscrever aí agora, porque hoje o vídeo é especial pra você. Bom galera, por que o vídeo é tão especial assim? Bom, pra você que não sabe galera, no canal do GD, nós trabalhamos sempre com metas, e uma meta está prestes a ser batida. Que meta é essa GD? Bom, pra quem não sabe, nos últimos vídeos aí eu vim falando que se batêssemos 5.200 inscritos, o GD iria fazer dois sorteios de Robux. Isso mesmo que você ouviu. E galera, estamos pertinhos de bater essa meta. Já estamos com 5.130 inscritos. E galera, eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, nós podemos chegar a 5.200 inscritos o mais rápido possível galera. E cara, não falta quase nada galera, não falta quase nada. Falta menos de 100 inscritos galera. E eu tenho certeza que você tem um amigo seu pra compartilhar o canal. Então, se você quer ajudar a bater essa meta pra termos dois sorteios de 400 Robux. Lembrando que ao total galera, vão ser 800 Robux sorteados. Isso mesmo que você ouviu. E galera, 800 Robux é muita coisa, sinceramente. Eu acho que 800 Robux é muita coisa mesmo. Então, o que você vai fazer galera, você vai convidar o seu amigo aí, que você conheceu no Roblox. Ou que você conheceu no Brookhaven. Você vai falar assim, mano, se inscreve no canal do GD. Porque vai ter um super, ultra, mega sorteio pra quem foi inscrito. Porque é assim galera, se você compartilhar o canal pra um amigo seu. Além da gente bater a meta mais rápido, você vai ter o dobro de chance de ganhar esse sorteio. Por que você vai ter o dobro de chance? Porque galera, o YouTube reconhece quem compartilha o canal pro amigo. Então, ele simplesmente vai me mandar o seu canal, tá bom? Ele vai me mandar o seu perfil do YouTube. E eu vou saber quando você comentar nos comentários. Então, o que você vai fazer a partir de agora galera? Você, caso você não seja inscrito, você vai se inscrever. E vai compartilhar o canal pra um amigo seu. E pra você que é inscrito, você vai fazer assim. Você vai compartilhar o canal pra um amigo seu. E vai comentar o seu nick aí nos comentários, beleza? Quanto mais comentar, vai ser melhor né galera? Porque você vai ter mais comentários e eu vou achar o seu comentário muito mais fácil né galera? Mas lembrando também, você tem que deixar seu likezão. Porque esse vídeo tem que bater 40 likes. Porque se esse vídeo aqui bater 40 likes e a gente bater 5.200 inscritos. O que que vai acontecer? Galera, eu vou simplesmente anunciar o sorteio pra vocês, beleza? E lembrando também que além do sorteio, caso não tenha batido 5.200 inscritos. Você já vai tá concorrendo nos comentários a 300 Robux. Por quê? Porque galera, em todos os vídeos tem 3 ganhadores de 300 Robux. Eu lembro isso aí pra vocês galera. Porque vocês não podem desistir galera. Não desistam, porque é muito fácil ganhar Robux no canal do GD. Porque galera, todo vídeo tem sorteio de 900 Robux. Sim galera, 900 Robux. E galera, são divididos por 3 pessoas né? Pra ter mais ganhadores. Então, cada pessoa vai ganhar 300 Robux aqui no canal do GD. E lembrando, é em todos os vídeos. Então, lembrando que temos vídeos a 9 horas da manhã, 2 horas da tarde e o último a 5. Então, você tem 3 oportunidades de aparecer no canal, nos vídeos do GD. Você vai deixar o like em todos os vídeos e vai comentar o seu nick em todos os vídeos. Lembrando galera, pode flodar os comentários. Pode mandar muito comentário mesmo galera. Porque quanto mais você comentar, mais chance você vai ter de ganhar, beleza? Lembrando galera, que se eu te adicionar, a sua chance de ganhar Robux ainda é mais alta. Porque eu já tenho você adicionado. Então, comenta seu nick aí certinho, tá bom? Não comenta seu nick errado, senão eu não vou achar seu perfil né galera. Comenta seu nick bem direitinho. Pra mim te achar e te adicionar. Pra você ter uma grande chance de ganhar. E lembrando galera, agora nós vamos ter 2 lives jogando com vocês. E também doando Robux pra vocês galera. Isso mesmo que você ouviu. E galera, vão ser lives muito legais mesmo. E cara, eu recomendo muito você acompanhar, tá bom? Sempre vão ser agendadas essas lives, beleza? Vai ser tudo bem certinho. E eu espero que você apareça aqui no canal do GD, beleza? Lembrando que se você for novo no canal, você é muito bem-vindo. Se você só pode assistir, como eu posso dizer, vídeo bem tranquilinho galera. Aqui no canal do GD, sempre vamos tratar vocês com educação. Sem nenhum palavrão, tá bom? Então fiquem tranquilos, caso você esteja assistindo esse vídeo aqui com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu responsável. Nunca vamos falar nenhum tipo de palavrão, esses negócios. Vamos sempre trazer vídeos com a maior educação do mundo, beleza maninhos? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que se batermos 5.200 inscritos, vão ter dois sorteios de 400 O-Books, totalizando 800 O-Books, tá bom? E eu tenho certeza que você quer concorrer, né maninho? Então se inscreva aí, deixa o likezão pra ajudar o vídeo na divulgação pra mais pessoas. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo do GD. E é isso, né galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também você no vídeo das 2 horas e no vídeo das 5 horas também. Pois vão ser vídeos muito legais e muito importantes pra você, beleza? Lembrando que vamos ter duas lives por semana e vão ser lives muito legais, beleza maninhos? Mas é isso, um beijo, um cheiro e uma massa do GD. Até os próximos vídeos galera. Uuuuui!